Bom, eu estou retornando ao PSD. Em 2014 eu fui candidato pelo PSD, inclusive foi o mais votado na época. Mas aí por questões de nós não coligamos, aí eu não fui eleito. Estou retornando agora. Olha, Carlos, assim, essa janela nos possibilita que a gente possa fazer essa mudança. E principalmente agora baseando nessa polarização que nós temos no Brasil. Eu acho que isso não é saudável, porque o que eu represento, as pessoas que eu represento, elas estão muito ligadas a um grupo e outro. Então, assim, eu preferi ir para um partido que me dê condições de trabalhar, que me dê autonomia, que eu possa fazer minhas críticas, porque eu sou crítico nas minhas posições, e que não seja nem de um lado nem de outro. Então esse partido hoje chama-se PSD. Então estou voltando, muito feliz, né, o convite do Paulo Otávio que hoje preside. E eu tenho certeza que esse partido vai ser um dos partidos mais fortes de Brasília. E aí